Eu me titulo como, isso não é marido, porque ele tenta, ele tenta demonstrar que a única linguagem mais universal é na música. Você pode abraçar o irmão, você pode abraçar o sítio, você pode abraçar o sítio, você pode abraçar o sítio, mas o que você consegue acreditar que não há barreira nenhuma é na música. Você pode abraçar o sítio, você pode abraçar a música sem conhecer a música, e a minha opinião é arte, e não é interessante.